A IGR tem em torno de 900 km de rodovia e ela tem investido na recuperação dos pavimentos e na sinalização e melhoria do conforto e segurança dos usuários. Tem melhorado bastante nos últimos anos, no último mês foi feito todo o recapamento do asfalto, ficou muito bom, a sinalização também está ótima. Nós temos 14 praças de pedágio, nos 900 km, que nos dão recursos para investir em rodovia sem depender do caixa único do Estado. A gente não tem a liberdade de usar o dinheiro como quiser, deve investir o dinheiro na rodovia onde ele é arrecadado. Faz mais ou menos uns dois anos que começou a melhorar em termos do capim alto no canteiro central, a dificuldade que nós tínhamos nos retornos era muito grande. Agora, em seguida, eles estão passando para as roçadeiras ali e tem melhorado muito mesmo. Então a gente tem como investir, a gente tem investido, especialmente na melhoria do pavimento e juntamente com a recuperação do pavimento a gente melhora a sinalização horizontal, que é a pintura da pista e os refletivos da pista. E a sinalização vertical, que são as placas, também estão sendo melhoradas. Eu trafego bastante nessa rodovia aqui como taxista, né? E eu acho que ninguém melhor que a gente que passa ali várias vezes por dia, né? Que realmente tem melhorado.